Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria voltar a apresentar o programa Frente a Frente com Bernardo. Por quê? Porque vocês estão aí, juntos com a gente, nos sugerindo, brigando, reclamando. É muito gostoso. É uma sensação maravilhosa. Hoje o programa está abençoado. Nós estamos recebendo uma pessoa que eu chamo de fora de série, única. Nós estamos recebendo Gisele Bonfim. É uma pessoa que tem um dos currículos mais fantásticos que eu já vi. Ela é consultora hoje. Ela veio, ela começou a sua carreira na BASF. Da BASF foi para a Eucatex, da Eucatex para a Abrafat. Isso mesmo. Uma experiência que eu nunca vi nada igual. Gisele, seja muito bem-vinda no estúdio. Muito obrigado de você ter vindo nos dar essa entrevista. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e lotada de serviço. Então, para nós, foi uma deferência muito especial. Muito obrigado de você ter vindo. Obrigada, o prazer é meu. E com tantos elogios assim, eu fico realmente comovida. Muito comovida. Obrigada, Bernardo. Você merece. Obrigada. Ninguém está a cirurgia de graça. Você sabe de quanto foi difícil de conseguir essa entrevista. Porque você é muito ocupada. Sim. Obrigada. Então, tem esse assunto que você trabalha, que você faz, justamente consultoria sobre tintas. Tintas, para mim, é uma coisa fantástica. Porque, primeiro, envolve uma tecnologia muito grande. A pessoa começa com um produto básico, ela vai se transformando, ela vira resina, da resina vira tintas. Eu acho uma coisa fantástica. E dou muita risada, porque, no Brasil, qualquer produto é tinta. Você põe numa máquina gráfica, põe tinta. Você vai pintar uma parede, tinta. Você vai fazer uma cobertura, tinta. E a gente sabe que tinta não é isso. Tinta, em que a gente usa tinta? Qual o nome correto? Porque, no resto do mundo, não é. Cada lugar tem um nome. Sim. Tinta, sendo significado, é o sinônimo de todos os tipos, só que no Brasil. Então, nós temos fora, tinta para a parede é o paint, tinta industrial coaching, que é o revestimento, e tinta gráfica, ink. E aqui, até a tinta que vai no... Chama-se esmaltes, né? Também é tinta. Também é tinta, né? Então, vem a definição de tinta, para nós aqui no Brasil, é de acordo com a aplicação, o substrato que vai ser aplicado. Então, a gente tem as várias diferenças, mas só nisso, porque tudo é tinta. Porque é gozado, né? A pessoa pega, compra uma lata de tinta para a parede. Então, mas se ela soubesse tudo o que tem para ficar aquele produto que você passa um rolo na parede e fica bonitinho, é muito grande. Eu queria te fazer uma... Desculpa, continua. Não, eu ia parafrasear uma das pessoas, o Jorge Fazenda, né? O senhor falou, pintar a parede, cobrir, né? Então, todo mundo pensa em tinta como decoração primeiro, mudar a cor, né? Mas ninguém pensa, na verdade, a primeira função da tinta é a proteção, né? Isso é importante. Do seu carro lindo, maravilhoso, na cor linda, maravilhosa, mas está protegendo. E outras coisas tantas. Além de proteger, ser tão importante, ainda dá beleza. Exatamente. Então, eu queria muito saber de você o seguinte, o que você fala, o que você poderia falar sobre a ciência química? Eu escolhi química. Exato, porque você é uma especialista. Sim, sim, eu escolhi química e depois a tinta me escolheu. Mas eu escolhi química por quê? A ciência química é muito injustiçada, né? Ela não é divulgada corretamente. Então, a gente tem, olha, eu não vou comprar esse produto porque tem muita química. Ah, esse produto é orgânico porque não tem química. Não é isso, né? A química está em todos os lugares. Então, eu queria aprender para poder dar essa mensagem, passar essa mensagem para outras pessoas que não tinham a oportunidade de estudar ou de se dedicar a essa carreira de ciência. E a gente, dentro do meu bacharel, a gente conseguiu levar essa simplicidade, vamos dizer assim, ou levar simplificado à ciência química. Então, nós tínhamos lá um projeto química em ação do professor Atílio Vanin. E o que nós fazíamos? Eram reações químicas do dia a dia, de uma maneira bem fácil e bonita de se ver. Então, a pessoa queria aprender química, ou quer aprender química, porque vê que é uma reação que está do lado dela e isso é a química, né? Então, como, vamos dizer assim, essa injustiça, né? Eu quis trabalhar em cima disso, na química. Mas também, do mesmo jeito, a tinta também é injustiçada. Porque é tanta coisa que... Tudo aqui, a gente, ao nosso redor, tem alguma coisa de tinta. Então, e está ali para proteger, né? Para revestir e embelezar também. E a tinta ainda é muito mal divulgada em relação à toxicidade dela, né? Eu acho muito engraçado. Por que tem tanta preocupação, tanta rejeição pela química? A química... Eu não sou químico e eu te pergunto se está correto o meu pensamento. Tudo está na química. Você entra dentro de uma piscina, a piscina está cheia de química. Porque eu acho que a química, ela é boa ou ruim, dependendo da quantidade que se usa. Você bebe um copo de água, você está bebendo química? Sim. Por que esse rejeito contra a química? Eu não consigo entender. É que, assim, o nosso corpo também funciona com a química, né? Reações químicas acontecendo totalmente. Mas o que vem para a gente de exemplos de química é, olha, a bomba atômica, olha, óleo no mar, sabe? Umas coisas assim, todas as coisas ruins, pejorativas. É que não tem nada a ver com a verdadeira química. Com a verdadeira química, né? Então, a gente só... Coisa de ser humano, né? O que é ruim, a gente vai lá e daí... O problema é a toxicidade, né? A toxicidade, tudo é em relação à quantidade e o tipo de contato. Você deu o exemplo da piscina. Se a piscina, você está rodeado em contato com milhares de litros e não acontece nada. Mas se você for tomar 100 litros de água, estou exagerando bastante, você não vai, você vai passar mal. Então, a toxicidade depende da quantidade. Se a quantidade, a água é tóxica, sim, se tomar muita água e, quer dizer, se for ingerida, né? Então, o contato já não é tóxico. Então, tem que ter essa... a gente precisa ter essa referência de quantidade e a via de contato. Por que a quantidade certa? As pessoas deviam ter amor à química. Porque a química está presente em tudo. Eu acho, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que uma das coisas que faz nós vivermos é justamente a química. Exatamente, é. A gente não pode esquecer que os remédios... São química. Tomadas na dose certa, curam. Se tomadas em dose errada, matam. A gente... Mas é química, por isso... Química, para mim, eu sou apaixonada por química, adoro química. Escolhi, por causa disso, poder levar um pouco dessa ciência, né? Para as outras pessoas e tenho gostado de fazer isso e tenho tido certo sucesso durante a minha vida. Me falaram... Aliás, foi o passarinho que passou e me contou que a química é apaixonante. Quem entra na química de um jeito ou de outro, se apaixona e nunca mais muda. É verdade? Verdade. Muito verdade. A gente... Qualquer área da química... Não sei quem contou para você isso, mas... O passarinho que passou. A química é apaixonante, até porque você tem tantos caminhos que você pode se dedicar aqui. Não é. Eu acho que é profundamente gratificante. Você sonha, você pensa, você realiza aquele projeto e sabe que, da sua mão, a química vai fazer tão bem para as outras pessoas. Deve ser realmente... Deve ser muito emocionante. Você vê um resultado, você acompanha todo o projeto, a execução desse projeto e chega no fim do resultado. Deve ser maravilhoso. Você consegue enxergar esse resultado. Isso que é mais interessante. Você vê na prática. Na prática. Na prática, você vê. Aham. Isso é muito gostoso. Eu acho que deve ser muito gostoso. É maravilhoso. Você é uma pessoa que vem com uma coisa de vida, de uma experiência. Para mim, você, pelo teu conhecimento, por tudo, você é uma das grandes consultoras nessa área. Porque, como diz o outro mais simplório, você é fera. Eu acho que é. Então, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto Química em Ação. O projeto Química em Ação é exatamente para nós, daquela turma da USP naquele ano, veio a acalhar. Tanto é que o professor, era um projeto do professor Atilio Vanim, o professor já tinha aquele projeto há muito tempo, mas a nossa turma fez com que ele tirasse da gaveta e que a gente pudesse, como diz, Química em Ação, mostrar a química acontecendo no dia a dia das pessoas, desmistificando a química, levando a química para a escola, segundo grau, sem se falar de tabela periódica, camada de elétrons e mostrando que a química, ratificando que a química está no dia a dia, que você pode aprender química sem se preocupar tanto com que a gente tem que decorar isso, tem que decorar aquilo. E esse projeto é muito, foi muito interessante, se eu não me engano ainda tem na Estação Ciência da Lapa, não lembro, mas é um projeto também apaixonante. E para quem gosta de química é uma coisa, e quem não gosta, aprende a gostar. Que incrível, você está falando e eu estou pensando. Química, você nos primeiros passos da escola, você já aprende química? Eu lembro que quando eu estudava, ainda no primário, começo do ginásio, já tem outro nome, mas tinha até feira de química, você apresentava seus trabalhos para os pais, para as pessoas que tinham interesse. É fascinante. Você fazia cada coisa no laboratório, a reação, mudar de cor. É profundamente fascinante. Gisele, eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break, nós já voltamos em seguida. Meus amigos, não sai daí não, hein? Pega aquele aparelhinho que eu sempre falo, joga fora, porque aquilo lá faz você mudar de canal e deixar de ficar com a gente. Vocês são muito importantes. Voltamos já. Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet. Não gostei. Posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de sete dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem que a loja, muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas, via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento. Ok? Minuto do Direito na BCC Television. Minuto do Direito na BCC. 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 Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Leonardo Lopes, médico geriatra. A gente vai conversar um pouco sobre qual é a maior preocupação que as pessoas idosas têm. Existe uma ideia de que muitos idosos têm receio de morrerem, mas na verdade não é isso. A maioria dos idosos tem medo de ficarem dependentes, dependentes da sua família, dependentes dos seus amigos, ou seja, de não serem mais capazes de fazer aquilo que eles sempre foram capazes de fazer. A gente vai conversar sobre jeitos de evitar com que as pessoas idosas fiquem dependentes. Então, eu falei para vocês que era a VAPT VUPT. Vocês viram como foi rápido, só demorou duas horas e meia. Não demorou isso não? Então tá bom, foi super rápido. Obrigado por vocês ficarem, gente. Então, vamos continuar conversando com essa fera da química que empolga e mexe com todo mundo pela coisa que ela está transmitindo de conhecimento, de tudo. Gisele, eu queria falar agora um pouco com você sobre a tua profissão. Você é uma pessoa que tem um dos currículos, como eu já falei, mais impressionantes que eu já vi, por causa da tua experiência. Você trabalhou muito tempo, você trabalhou na Eucatec seis anos, na BASF oito anos, na Abrafate doze anos, sempre nessa área. Ali nasceu a consultora ou a consultora é consequência disso? É consequência. É consequência da experiência. É consequência da experiência, com certeza. A passagem pela Abrafate já foi consequência da experiência que eu tive em relação à BASF, o Suvenir e a Eucatec. Então, a parte de normalização, de qualidade, tudo isso, por causa dessa minha formação nessas empresas que eu fui para a Abrafate. E agora, com toda essa experiência, tanto empresas multinacionais, empresas nacionais e na Abrafate, então, aí é uma... ser consultora é uma consequência disso, com certeza. O que, para as pessoas poderem entender um pouco mais, porque nem todos que nos estão ouvindo e assistindo conhecem. O que faz uma consultora? Qual o trabalho dela junto a uma empresa? Sim, vou só voltar um pouquinho, porque eu gosto muito da parte de normalização, qualidade, e muita gente acha chato, mas não é chato. Ah, vai colocar regras. Não vai colocar regras, vai colocar padrões. Você vai continuar fazendo da mesma maneira, só que sempre igual. Então, esse tipo de coisa que leva a gente a poder medir a performance de qualquer coisa, no caso das tintas. Então, essa experiência toda que eu tive com a parte de qualidade, a parte de desempenho das tintas, meio ambiente, tudo isso, a produção, laboratórios, né? Toda essa experiência vem para mim, como consultora, poder assessorar empresas, né? Assessorar laboratórios. Então, é ir à empresa, fazer uma verificação, medir as necessidades, os pontos que podem ser sempre melhorados, né? Não existe nada errado. Existem melhorias que podem ser feitas, né? E depois disso, então, como consultora, posso trabalhar facilmente em casa. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico, uma verificação, né? O que o cliente quer. E depois, grande parte do trabalho não é feito na empresa, é feito no escritório. Você não tem, quando você aceita um projeto, a obrigação de todo dia, nem submeter a um horário de trabalho, nada? E o teu trabalho consiste mais num desenvolvimento de um produto ou na melhoria daquele produto? Melhoria não é desenvolvimento, é melhoria do produto e do processo como um todo. Então, sempre melhoria contínua. Coisas que possam otimizar a parte operacional, quanto a trazer uma certa economia para, não só o produto, né? Para o processo como um todo. Então, não é na parte de desenvolvimento de produto, é uma parte, então, de qualidade e melhoria contínua. Isso abrange o problema de não poluição, de tudo? Exatamente, exatamente. Olhar de fora, né? O que você está dentro da sua empresa, você tem, você fica, por mais inteligente, mais profissional que você seja, quando vem a pessoa de fora, consegue enxergar algumas coisas que podem diminuir o tempo, diminuir matéria-prima, em um ensaio, e aí você, desperdícios. Então, essa visão que a gente traz de fora, o que o consultor traz de fora, traz algumas economias para o produto que não são vistas no dia a dia. Não é uma questão só de fórmula, é uma questão de processo. Então, isso que eu acho mais interessante. Então, seria o antes, como fazer, o que está diferente, ou o que pode ser melhorado, e também depois do produto ser processado também. Você falou uma coisa que eu quero falar e te perguntar. Você entrou no produto, você fez o produto. Em média, quanto tempo demora você fazer a consultoria de um produto e terminar? Em média, quanto tempo? É muito demorado essa análise, essa melhoria que você faz dentro do projeto que você fez para essa melhoria? É muito demorado, ou cada produto é um produto, ou tem mais ou menos uma média de tempo? Não existe uma média de tempo. Vai vir de produto para produto, do tipo da produção, a quantidade da empresa que está fabricando. Então, realmente não existe um tempo determinado. Eu não consigo fazer essa determinação. Vai durar uma semana, um mês, um ano, não dá. Cada um é cada um. Sim, com certeza. Não tem jeito de prever. Para o público saber, para lembrar, qual a área que você mais gosta dentro do teu projeto? Seria o que? Poluição? Seria... O que você mais gosta dentro desse projeto? Você mais gosta de focar? Existe ou é um todo? Qualidade. Qualidade. Qualidade, sim. Acho que essa é a parte mais importante. Sim, sim. Porque nenhum produto pode ser bom se não tiver qualidade. Exatamente. E a mão de obra, quando você muda o projeto, ela é receptiva? Ou, às vezes, o técnico de laboratório, coisa... Como é que é a relação? Eles aceitam fácil? Ou, às vezes, põem certas... É que aí eu acho que vem mais da pessoa, do técnico, do consultor que está lá. Então, em relação a isso, normalmente eu tenho uma boa flexibilidade. Eu consigo tratar com os técnicos, com as pessoas, de uma maneira que essas pessoas não se sintam que estão... Não estavam falando direito ou se sintam. Então, eu acho que aí é do consultor. Porque, com certeza, tem aquele consultor que vai lá e faz assim, achado e errado. Essa pergunta que eu te fiz foi meio complicada. Mas é necessário. Porque todo mundo, às vezes, eu sei um pouco que eu conheço de fábrica, que eu nunca trabalhei. Às vezes, você é chefe de um químico. No dia a dia, no trabalho, você faz alguma coisa, isso não vai dar certo. Isso não sei o quê. Por isso que me motivou a fazer essa pergunta. Eu sei que, como dizem os outros, é fria. É muito direta. Exatamente. Mas é muito gostoso saber isso. Fora que, químico, formulador, cada produto que ele faz é um filho dele. Então, você vai chegar para ele e vai ser o filho e não está... Não presta. É, não é fácil. Eu já ia falar mal educado. Foi direto ao assunto. Eu acho muito legal isso. Eu gosto. Eu, a vida toda, fui advogado. A televisão é novidade. Eu não sou oriúdo da televisão. Muito obrigado. Mas você é minha amiga. Não vale ter o filho. Não, a gente está trocando aqui. Não vale. Trocando confetes aqui. Vamos lá. Mas é muito gostoso. Você pega um projeto. Às vezes, o projeto ainda está na fase que chamam de cru. E você desenvolve. Você dá consistência. Você dá vida àquele produto. Você deve sentir uma realização interna, principalmente quando agrada, tem elogios de diretoria de empresas. Eu acho que aquilo deve dar. Como para o advogado, quando ele ganha uma causa difícil, ele sente uma felicidade por dentro que não tem tamanho. Acho que, além do produto, além da gente pensar no resultado, no sucesso de um produto, só reforçando. Eu tenho muito orgulho também, tanto de pessoas que eu trabalhei, quanto pessoas que eu orientei, que continuam no mercado. Que eu vi que foi uma boa semeadura, que as pessoas se desenvolveram. E eu tive vários exemplos também, algumas referências que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho muito importante. E são referências que eu estive perto, estou perto. Então, não, são referências a partir deles que eu vi, que eu gostei de trabalhar, vi que valia a pena trabalhar com ética, com vontade e com responsabilidade. E eu vou falar em ordem de que as pessoas, conforme eu trabalhei com elas, para não ficar... Então, uma é o químico Paulo Donádio, que foi uma pessoa, assim, magnífica em relação a ser gente, quanto líder, quanto ensinar. A outra pessoa, que também, meu mestre, Dr. Jorge Fazenda, que é uma pessoa que é exemplo em tudo de vida, é um gênio. E está ainda trabalhando bastante nisso. E a outra, sem demagogia, é a professora Maria Cristina, que é uma pessoa que... Uma mulher que conseguiu se impor nesse mercado, que é muito, muito, muito machista. E uma pessoa que é vitoriosa nessa área. E um ser humano, assim, que não dá para falar muita coisa, senão eu vou começar a chorar aqui dela, que é uma grande, grande pessoa. Você está me deixando vermelho. Não. Porque a Maria Cristina, que ela está se referindo, é minha esposa, que é engenheira química, que foi uma das primeiras a entrar na faculdade de química. Isso. E passou muito preconceito. Em relação a tintas também, ela foi... Tudo. Ela começou, são 40 anos que ela trabalha na Sayerlac. Eu vou falar que é mais, hein? É mais? Teve uma festa para ela no ano passado, foi mais. Olha, Gisele, que entrevista que você concedeu. Que entrevista. Gente, vocês, eu sei que tem muito empresário assistindo. Vocês querem um desenvolvimento, mas com pessoa que entende, que sabe, que tem experiência. Essa é a moça. Obrigada. Essa é fera. Obrigada. Vocês devem conhecer, porque dizer na área química que não conhece a Gisele é mentira. Sabe de tintas, acho que... Todo mundo te conhece, todo mundo bate palma, porque eu tenho a oportunidade de ouvir. Você é muito querida, não só pela pessoa maravilhosa que você é, mas também pela tua capacidade, pelo teu conhecimento. Você é aquilo que eu chamo de mais nobre. Você é fera. Parabéns, Gisele, pela tua vida. Obrigada. Quero te dar parabéns pela coragem que você teve de largar uma brafate para correr atrás do teu sonho. Obrigada. Você é fantástica. Obrigada. Gisele, eu, como entrevistador, tem pessoas, tem entrevistas que você acaba, você diz, acabou. Tem entrevistas que você fala, eu não quero que acabe, eu queria continuar. E eu te recomendo muito. Nosso programa está chegando no fim. Boquinho. Mas, te repito, parabéns pela entrevista. Obrigada. A BCC Television se sente agradecida e honrada com sua presença. Muito obrigada. Você gostaria de falar? Está aparecendo, tem o endereço. Ah, legal. Repete para a pessoa que, às vezes, não vê, ouve. Sim. Então, eu abri uma consultoria, Gisele Bonfim, inteligência em tintas e revestimento. E, por enquanto, o contato é giselembonfim, arroba hotmail.com. Se quiserem só falar sobre tintas, já pode contar comigo que atenderei com todo prazer. Obrigada, Bernardo. Muito obrigado, meus amigos. Acabou. Chegou o fim, acabou. Mas, antes de acabar, eu queria mandar um abraço para os nossos amigos. Nós temos tido uma audiência muito grande internacional em Portugal, na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, em Aveiros, em várias cidades. É muito gratificante. Na Espanha, nós temos um grupo que nos assiste diariamente em Saragossa, Madrid, Barcelona. É muito obrigado. Eu quero desejar um beijo muito grande para vocês. É muito emocionante saber que vocês estão com a gente. Gente, eu queria finalizar, agradecer aos nossos patrocinadores, a Benate Cosméticos, Edu Rodas, a Floricultura Bem Me Quer e outros. Muito, mas muito obrigado. Acabou, porque terminou. Não posso fazer mais nada. Beijo para vocês. Espero vocês na semana que vem. Beijo para vocês.